E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, recadinho rápido antes de começar a SB Essa SB foi uma das primeiras que a gente fez, então a gente tava meio sem entrosamento ainda A gente conversou bastante pelo Razer jogando e tal, tava definindo algumas táticas ainda Mas mesmo assim foi GG, a minha parte foi meio paradona Mas mesmo assim fiz uma sequência bacana e peguei até eletromagnético E eu vou deixar ela rolar aí pra vocês conferirem Eu convido vocês a se inscrever no canal de todo mundo, vai ficar aqui na descrição do vídeo Se inscreve e não deixa de perder nenhum vídeo dos moleque Tamo junto, valeu família, falou, fui Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança de Gaia Legendas por Querida Criança de Gaia Legendas por Querida Criança de Gaia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.